No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor deck da Arena 11, Arena 12 e Arena 13 aqui no Clash Royale Há um ano atrás eu já fiz esse tipo de vídeo e todo mundo gostou do deck Só que há um ano atrás tá desatualizado, tá feio o negócio, o jogo atualizou, o meta é outro Agora tem Goblin Spy, tem cartas evoluídas como a P.E.K.K.A. que tá todo mundo usando Então vamos atualizar os decks dessas arenas para ficar melhor ainda E sabe o que é o bom? É que você pode usar na Arena 11, na Arena 12 e na Arena 13 Olha que delícia Se você joga Clash Royale, não tem clã rapaziada, entra aqui no meu clã Ronin303 É o melhor clã do Brasil, por enquanto não tem vaga, mas quem ficar uma semana sem jogar Eu acabo removendo e outras pessoas novas entram Então ó, é um clã que joga guerras, é o clã que doa cartas e o clã super ativo O deck que eu vou mostrar pra vocês tem 3 cartas evoluídas Tem um Cavaleiro, tem a Pirotécnica e tem um Goblin Gigante Se você tem alguma dessas evoluções, o deck vai funcionar melhor ainda, fi Eu vou puxar uma batalha aqui pra vocês verem como que o deck funciona e depois que essa partida acabar eu vou mostrar pra vocês o deck como que ele é Ele tá vindo com o Signame Latado, que é uma carta que todo mundo tá usando também Então não pode faltar o nosso pau nesse deck Esse deck só tem 2 cartas lendárias, então não se preocupe de... Meu Deus, será que vai ter uma lendária aí que eu não vou ter? É só 2 lendárias que com certeza você deve ter, né? Você deve ter, né? A nossa carta rush que a gente vai usar nesse deck é o Goblin Gigante Que, mano, na moral, ele tá sendo uma das melhores cartas rush do jogo Porque, mano, Corridor tá todo mundo conseguindo defender Domador tá todo mundo conseguindo defender E mesmo que o Corridor, aquele negão palmeirense, chegue na torre Ele não vai dar tanto dano quanto o Goblin Gigante que ele dá dano pra miséria, doido E mesmo se o cara atacar um exército esqueleto, uma gangue de Goblins Pra defender o Goblin Gigante, você tem a Fúria no seu deck Que se você tacar, vai deixar o Goblin Gigante maluco E vai conseguir matar a gangue de Goblins, mano Porque a Fúria agora dá dano, né? Antigamente, um ano atrás, ela não dava Se você tiver o Goblin Gigante evoluído, vai ser melhor ainda Mas não tem problema se você não tiver Porque tem a pirotécnica aqui também Se você tiver ela evoluída, você vai poder usar Tem o Leônce aqui, que é o Cavaleiro Que também tem uma evolução Se você tiver, você usa Não precisa ser... Eu vou jogar com todas as evoluções aqui, tá bom? Pra vocês verem como é fácil ganhar com esse deck Mesmo não tendo um Goblin evoluído Uma pirotécnica evoluída Um Cavaleiro evoluído Mas para tudo que eu fiz um combo muito forte aqui Que é imparável, não tem como Não tem como, eu acho que aqui é GG Com certeza aqui é GG Esse cara não tem muito o que fazer, coitado Porque esse deck é o melhor deck da Arena 11 Arena 12 e Arena 13, fio Bele, belinho, veja do vaso Que os Gnome é muito bom pra você usar na defesa também Já defendi tudo, sem nenhuma preocupação E o melhor combo desse deck aqui é sem dúvidas O Goblin Gigante, a Spark Atrás Com Fúria ainda A partida acabou, eu quase não tomei dano nas minhas torres E eu consegui levar uma torre dele Quase consegui dar 3 colando esse cara aqui com esse deck Agora eu vou mostrar o deck pra vocês Pra vocês copiar e colar Esse aqui é o deck, um deck muito insano Um deck muito bom Agora eu vou usar a evolução da Belly Bellinha Pra vocês verem que não precisa ter a evolução do Goblin Gigante Pra amassar geral Depois eu vou tirar a evolução da Belly Bellinha E colocar a evolução do Leão Pra vocês verem que, mano, não tem diferença nenhuma Continua sendo um deck muito bom Você pode até não ter nenhuma evolução Porque o deck é maravilhoso Eu não sei o que esse cara fez Tá inventando moda aqui O combo desse cara é Minas Gerais com Goblin Carioca, véi Que combo é esse? Eu não tô vendo esse aqui, não Oxi, ele tá com outro Minas Gerais com os Coronavírus atrás Que esse cara tá fazendo? Não vai dar certo isso aqui, não, mano Mano, os caras simplesmente não conseguem defender Spark Como, véi? Como que defende essa carta? Muito apelou Olha, eu fiz o combo da morte Combo do Vasco Não tem como ele defender Porque, mano Shrek na frente Com o Fury e com o Spark atrás É... É disso Consigo levar a torre Tá vendo a evolução aqui do Vasco Já tá com meu pau Ó o gandola do Vasco ali atrás também Ele tá fazendo o combo do Vasco em mim Tá com Minas Gerais A carta mais nerfada do jogo Sério Tem que nerfar mais ainda Mano, o jogo nem começou e já acabou Eu já levei uma torre em menos de 30 segundos Ele não sabe combar E mesmo se ele combar Eu tenho a melhor defesa da história aqui, mano Tá, agora vamos falar de defesa aérea, rapaziada Porque sempre tem um nego com o balão do Vasco com o lava-rabo atrás, mano Então... Não, o lava-rabo vai na frente, né? Olha lá ele Esse cara é muito via Defesa aérea Você tem a Bely Belinha Tem a gangue dos gnome Que tem aqueles gnome lanceiros E também tem um goble gigante Que tem os gnome lanceiros também atrás dele Então quando você for jogar contra um cara que tem deck de balão do Vasco Você vai guardar só a Bely Belinha E só vai jogar a Bely Belinha Quando ele tacar o balão do Vasco, tá bom? Agora precisamos falar sobre a Spark Mano, essa é simplesmente a melhor carta desse deck Porque defende tudo Tá vindo P.E.K.K.E. evoluída? Toma, Spark Tá vindo Goblin Style? Toma, Spark Tá vindo Mega Cavaleiro? Evoluída? Toma, Spark Olha, esse combo dele até que é bom Mas olha pro meu combo Tem literalmente o Shrek na frente A Spark atrás Bely Belinha evoluída ali Ele tá com o Vasco Foi uma boa defesa dele Mas a gente consegue levar a torre de boa A Spark macetou o Vasco evoluído Minas Gerais tá aqui O Leão se defende Esse combo aqui foi muito bom O jogo acabou Foi um bom jogo Eu acabei levando duas torres dele É... Ficou meio estranho Eu levei duas coroas E nenhuma torre minha caiu O Vasco por outro lado Agora vamos tirar a Bely Belinha da evolução aqui E colocar o meu Leôncio Nossa Agora ficou Sigma Olha essa barbinha E eu não perdi nenhuma com esse deck, tá? Olha Eu testei vários decks E quando eu perdia muito Eu cancelava e criava outro Perdia uma Cancelava e criava outro Esse aqui eu criei Não perdi nenhuma E fiz o desafio Que eu tô fazendo no vídeo agora E até agora eu não perdi com esse deck Realmente foi um deck que eu aprovei Um deck que tá muito bom, velho Já minha internet por outro lado tá horrível, mano Meu Deus do céu Eu tenho que comprar outra internet Ganhei o técnico do Vasco, moleque Simplesmente a melhor carta do jogo Pena que foi nerfada, né? Pena que não tá mais no meta Pena que foi uma bola Mas o técnico do Vasco tá no meu coração Ainda vocês nem tem técnico do Vasco, né? Que 3-3 Mas bora jogar Tô me rolando muito Tô me jogando contra o Hachikah Ele é um cara da gringa E eu vou mostrar pra vocês Que até gringa apanha com esse deck Ele tá usando o P.E.K.K.A. Como eu disse pra vocês Em 2024 Tá todo mundo usando P.E.K.K.A. E Goblin's TIE Se esse cara tiver P.E.K.K.A. Com Goblin's TIE Ele vai apanhar muito Não é eu que vou bater Vai ser a minha carroça de Hiroshima E esse cara tá literalmente usando essa p... Tuf, Tonhoi Você quer ir aonde, Goblin's TIE? Que eu não tô te entendendo Você vai... Tuf, Tonhoi Não vai chegar a lugar nenhum E essa P.E.K.K.A. Quer ir pra onde? Tuf, Tonhoi Não vai... Não vai encostar na minha torre Esse como o velho pôde aqui, não Gente, presta atenção Eu não sei como Mas tem muita gente me falando Que aqueles decks de um ano atrás Ainda tá funcionando Como que tá funcionando Os cara tá usando o P.E.K.K.A. Com Goblin's TIE Você vai fazer o que? Vai tacar um técnico do Vasco Pra defender a rapaziada? Mano, taca a Spark Mano, acabou com a carroça de Hiroshima no deck O cara não vai saber o que fazer O que que o cara vai fazer? Ele não vai conseguir fazer nada com essa P.E.K.K.A. Eu vou E não vai conseguir fazer nada com o Goblin's TIE Ele só vai apanhar e ficar calado Não tem o que ele fazer Olha, não vai ser difícil de defender esses combos Que o cara vai fazer Mas eu não garanto Que eu vou conseguir levar a torre agora, tá? Eu vou demorar um pouco pra levar a torre Porque esse cara Ele tá fazendo muita pressão aqui em mim Mas quando eu pegar Eu vou pegar com força, hein? Esse cara é muito chato, velho Eu tô tentando fazer meu combo Mas eu não tô conseguindo Porque ele tá pressionando Porque ele tem a Domadora Ele tem o Goblin's TIE Ele tem a P.E.K.A. Ele tem cartas que fazem muita pressão Mas ele não vai conseguir chegar com nenhum Nossa, esse cara tem relâmpago ainda, mano Ele tá vindo com a Domadora Já tá com minha Spark Pra defender muito bem Como eu disse pra vocês A Domadora quase não consegue chegar na torre Mas quando ela chega Ela dá pouco dano Diferente do Goblin Gigante Que ele já chega a bater no mundo Só você quando chega dia 1º de Outubro Mas voltando aqui ao assunto A gente tá fazendo um combo muito forte Mano, esse cara é muito chato Ele é muito chato Ele não vai conseguir ganhar Porque ele não consegue encostar na minha torre Mas esse cara tá muito chato Mano, essa Spark aqui é guerreira Eu literalmente taquei essa Spark Há 30 segundos atrás Matou todo mundo E ainda deu dano na torre É, meu filho Não tem como A Spark é a melhor cara do jogo Vai, Shueck Faz seu trabalho Já taquei a cachaça Pra ele ir mais rápido Ele vai dar muito dano Deu bastante dano Obrigado Ele tá com relâmpago Mas... Tentou tacar uma fura ali Pra dar dano Mas... Sinto lhe dizer Eu ganhei E quem não me seguir é gay Três partidas e três vitórias Nenhuma derrota Sem contar que eu tava jogando offline Com esse deck E eu ganhei todas Mano, tá maravilhoso Agora vamos botar todas as evoluções Eu vou botar as evoluções mais apelona Se você tiver a segunda evolução Que provavelmente você não tem, né? Eu não sei como que desbloqueia duas evoluções Mas se você tiver Usa Porque... Já era Você vai matar até o presidente Lula Ele tá com o Gandula do Vasco Essa carta é muito linda, véi Você sabia que o banner do meu canal Era pra ter o Gandula do Vasco? É Era pra ter, mas... Não coube Ele é magrelo, mas não coube Oxe, eu taquei meu pão no rei Sem querer, véi Oxe, ele tá com a furadeira dos Goblin Com a câmera de gás Vai dar bastante dano Não vai não Que como... Véi, pôde Eu tá com o meu Shrek na frente A minha corra de Hiroshima atrás Já vou tacar uma pirotécnica ali Só pra dar um suporte E tacar cachaça pra deixar Geraldo maluco Ele tá com a Gandula do Vasco É, já era É, já era Não tem muito o que ele fazer Mano, que combo Que combo de... De pro player Vê a torre dele Em menos de um minuto Agora tamo aqui, ó Se estranhando Não tem nada pra fazer Eu não sei se ele vai tentar ainda dar uma coroa em mim Ele vai vir Mano, você não vai levar essa torre Eu não vou nem defender tanto Porque eu quero criar um combo muito forte aqui desse lado, tá bom? Ele vai dar bastante dano Porque eu deixei, tá bom? Agora partiu fazer o combo dos combos mais apelão desse deck aqui Mano, tá todo mundo vendo esse cara também, véi Tá chato Mas ele não vai conseguir fazer milagres com essa carta chata, né? Ó, meu Deus Tufton, hein? Eu matei Eu matei o Goblin Gigante Mas tinha Spark atrás É, porque você tem que fazer isso, né? Tacar o Goblin Gigante na frente e Spark atrás Se tacar só o Goblin Gigante sozinho Ele vai conseguir chegar na torre Vai dar uns daninhos Mas ele não vai levar, né? Então me escuta pra falar que o deck não é ruim, tá? Você tem que tacar Goblin Gigante na frente Spark atrás e Fúria pra acelerar, rapaziada Você consegue levar a torre de boa com esse combo Você não precisa fazer mais nada Você não precisa tacar Gang de Goblin junto A Belly Belia junto O Leôncio junto Não precisa Só essas cartas que eu acabei de falar Goblin Gigante Spark Fúria Acabou Não precisa fazer nada Segura o Elixir Porque segurando o Elixir O cara, ele vai tentar defender Se ele conseguir defender Vai descer um monte de tropa Pra cima de você E você não vai ter Elixir Porque você tacou o Elixir igual um louco lá em cima Então, ó Paciência Esse deck é bom Mas lembrando Não é o deck que faz o jogador É o jogador que faz o deck Então, treine bastante Evolua esse deck Se você tá na Arena 11 Você pode usar esse deck Até a Arena 13, meu irmão Até lá dá pra você upar muito esse deck Se você tá na Arena 13 E colou esse deck E as cartas tá nível baixa Calma Evolua esse deck aí Porque tá feio o negócio, né? Eu te entendo Nem minhas cartas são tão evoluídas assim Mas aí você tem que evoluir Pro deck melhorar ao longo do tempo Mas então é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Se inscreva-se Deixa o like Comenta alguma coisa Pra ajudar o canal E tamo junto sempre Valeu E beba água, hein?